Esse lado de saindo de Salvador, depois dos manchinhos, é o melhor. Saindo do pedágio pra cá, é o melhor pra fazer filmagem, pra bater foto. Pessoal que gosta de fazer, tipo aquelas fotos eróticas, aquelas coisas, entendeu? Vem pra esses lugares assim, tem gente que gosta de fazer aqueles make-offs, essas coisas. Ou até foto de casamento, um aniversário, tem gente que gosta de vir pra um sítio, alguma coisa, quer comemorar, fazer aquelas coisas assim, entendeu? É o posto fiscal. Pra passar era pra estar mais preso, sabia ali daquele carro, colchão. Era pra ser três pontos ali prendendo, desamarração. Eu vim aqui em Candeias olhar uma chacra, só porque eu quis aqui em Candeias não deu certo não. Eu fui pra Passé, já passei, eu gostei. Aqui do lado, do lado de Candeias, pra frente um pouco, eu vou te mostrar mais a minha chacra. E agora? É. É. É a chacra lá pra Passé, né, pô? É, é, que legal. Se caiu a ficha. É. 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 Aqui que é a Molisa, lá é outra coisa, eu confundi, agora que eu vi o nome. No outro viaduto, lá atrás, que a gente vai sair só dentro. Aqui como coisa que faz revestimento cerâmico, piso, essas coisas. Sai daí. Esse piso tá Molisa. Às vezes um videozinho de dois minutos, três minutos, no máximo cinco. Aí eu vou e coloco. Oi? A minha internet? É claro. É de moda, hein? É, mas o que é que eu posso fazer? É porque lá onde eu moro não pega a vela que está, oi, não pega. E não pega a GVT, então eu tenho que usar aquilo que está no momento. É. Eu não quis viva, eu não quis tinho, optei pela Claro. É. É. Eu não quis viva, eu não quis tinho, optei pela Claro. Tudo bom. Eu não quis. Cara, eu, eu, eu favo, sei lá, Bott ammunition. Rô, tua, eu estava lá. Chegando a snowflake, ele foi por aqui, eu te espera e eu para o lado. T際, eu quero ver o coração a cidade eyon. Eu quero ver, eu. Porto, as standing da Flashéia evalicexverem da depuis certa à noite. Um aos anos 90 cara a 100 profundidade de sneak impressed com a ventilador e faça, autudou do nada, tudo que pusoiene cada mythical ao entuerdo, Esse carro aí corre, viu Lá onde eu moro tem um posto de gasolina Mas não bota GNV não É só a gasolina combustível, o líquido O filho do cara tem um O dono do posto tem um carro desse Cara, o homem chega arriscando o chão Louco de pedra Ele era pra ser um exemplo pra todo mundo Ele era pra ser um tempo